Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som! Tchau, silêncio, vai com Deus! Ah, eu tô legal, ó! Na hora boa, chegando! Na hora sagrada, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste E com você que acompanha a gente pela rede social aí, né? Olha! Através do mundo virtual! Obrigado! Estamos também falando contigo, porque é o Balanço Geral! A partir de agora, o Jequitinho e o Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento? Sim! Na pegada do consagrado BG! Vem, 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 ó! Balanço Geral, com Nicomédia Felício Vem comigo aqui, você aí, papai do céu, que consagrou isso, né? A parceria deu certo, graças a Deus! Vem comigo, quinta-feira, 16 de novembro de 2023! E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera instalada Lá no topo do pico da Ibituruna da Pedra Negra 1.123 metros de altitude, maior plataforma de voo livre da América Latina, que só do mundo, hein? Mostrando a região do bairro São Tarsísio, que eu amo, né? Pensa no bairro... Ó, tem amigos aí no São Tarsísio, hein? Alô São Tarsísio, tamo junto! Ah, ó o tamanho da cidade! Olá, Moniê! Tô vendo ali um tanto de pedra, né? O rio parece que tá mais seco! Tá bem seco, né? Mas é nesse canto aqui embaixo, à direita, que os meninos ficam brincando de surf! É, janeiro vem aí, achei eles, vamos pra lá brincar de surf! Show de bola, show de bola! Viva Governador Valadares! Um beijo pra nossa audiência no São Tarsísio! Tá dando pra ver a catedral ali de São Tarsísio, tá vendo? Olha lá, a matriz aqui de Valadares, olha lá, ó! É, menino, um pedaço ali... O Hospital Municipal também tá dando pra ver o teto dele lá! Um beijo pra vocês que estão aí se tratando, se recuperando, hein? Papai do Céu tá no controle de tudo! Viva Governador Valadares! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando a região dos bairros JK 1 e 2! Nossa, o Deus do céu! Olha lá, Lamone! Rapaz, mas amanheceu, mas... Não tem nuvem mais não? Que nuvem? Não, acabou, existe nuvem mais não, agora acabou! Hã? É, ó! Quem instalou? Tá vendo o painel solar ali, Lamone? Esse povo tá malando, hein? É, 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 é! Eu não instalei, me lasguei! Ah, e agora é na hora de torar o acondicionado! Por conta? Olha só que não tem nuvem! Ó, tem uma notícia pra vocês! Vou esperar uns dois segundinhos pra você se preparar, porque tem uma previsão do tempo aqui! É, não vai embora não, não vai não! Fica comigo! A temperatura pode chegar a 39 graus! Curioso que eu saia de casa hoje, eu sempre quando saio, eu dou uma olhada pra Pedra Negra, né? Pra dar uma namorada... Eu amo a minha bituruna, né? Eu não vi ela não, ela tava coberta! Eu falei, uai, será que choveu? Eu não vi? Choveu nada! Continua quente! Umidade relativa do ar varinha entre 23% e 93%! Ô diretor, o senhor quer formado em nuvem? Já que as nuvens foram embora depois que o senhor formou, não tem nada, não vem chuva, nem uma gota d'água, não tem respingo de nada não? Por enquanto não! O diretor falou, tá falado! Vem comigo que tem informação no ar! E o balaio como sempre cheio, ó! E o balaio como sempre cheio, ó!